Eu venho cobrar Porra, Camille quer lutar, família, o que que eu faço? Oh, yeah. Temos o Nashua Eu não tenho ulti Um morto Comecei a dar eles Me han matado Que me está pegando tanto Vamos Gemma Uy, se mueren todos Hostia Vamos Vete Gemma Ai, não Não, não Oh, ele é deca que eu met Sinó Haha, tis quadro, lá Laisse-moi o penta Oh, penta, o primeiro penta Oh, let's go Oh Uh-huh, uh-huh Eyo, what the fuck do you got that? What do you got The heck? Uh-huh 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 Um Uh-huh Uh-huh No way O que é que o que você vai fazer? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Ação! Tá, tá! Tão mais do... Por que? Por que? Por que soy tan bueno jugando esta puto mierda de juego tio? Por que? Por que? Por que? Por que? Por que? Por que? Oh! Madre mia No! 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 Let's gooooooo! And we're going to try to kill him Let's see if he didn't do it If he just did it, son Come to your house Let's go! Your turn to slain the dragon You have slain an enemy Enemy slain Double kill Enemy slain Ally slain Enemy slain Enemy slain Enemy slain Enemy slain Enemy slain Bottom turn under attack Turret lost Tune in the enemy Title Of the enemy Dynamic slain Enemy slain Have run Double kill You Double kill Triple kill Enemy slain A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL